Música de introdução Aê! Isso aconteceu lá no vídeo de God of War É... Não sei Que bom galera, estou trazendo mais vídeos Aqui no canal The Crash on the Run E vamos continuar Aqui, mas caso você não tenha Assistido o episódio anterior De Crash on the Run O episódio anterior vai estar aparecendo aqui em cima do card Junto com a playlist Dos outros vídeos dele para você poder Conferir, beleza? Bom, vamos aqui Como eu tinha feito no vídeo anterior Eu tinha mencionado Eu fiz todos os... Eu na verdade não peguei tudo aqui Para estar pedindo aqui nos inimigos Eu não consegui pegar Para um certo negócio aqui Vocês estão vendo que tem Essa bolinha azul Que tem alguma coisa a ver com gelo Eu não consegui pegar Por conta que não estava desbloqueado ainda Para mim Então eu acho que depois que eu Enfrentar algum desses chefes aqui Eu acho que vai desbloquear Suponho que talvez seja Ou esse aqui Ou aquele cara lá de azul Que por sinal é um dos inimigos Lá do Crash também, né? É... Não sei se é do primeiro Segundo Eu não me lembro Esse aqui eu tenho certeza É no Crash 3 Mas não me lembro se qual Seria parecida também nos outros, né? Bom Vamos Ah Isso aqui precisa dele É, então vamos aqui, né? Vamos ver o tu, cananguijo Beleza Bom Dessa vez Vou colocar já pouco Aqui primeiro As senhoritas, né? Então Vamos aqui Indo aqui com a Coco Será que com esse aqui A gente vai ganhar o O item, né? Para desbloquear Por conta que O negócio azul lá Não estava nem aberto ainda Então Não tinha como desbloquear Então eu acho que Eu tenho que realmente Passar por algumas das fases aqui Aí depois pode Ah, nossa Eu sei que ia acontecer algo ali É... Depois a gente vai Vai chegar no Fake Crash, né? Que se eu pouco me engano É... O nome dele, né? Ele... Não sei aonde que ele apareceu Mas eu tenho noção do... Como... É... Surgiu, né? Pelo menos que eu... Me lembro que eu o vi Mas eu não sei se é 100% verdade, né? Porque eu vi que o pessoal... Veio que... Esse Fake Crash apareceu Por conta de... Oh... É... Acho que se eu pouco me engano Alguma coisa a ver com o Chap... É... O Japão Uns bonequinhos do Crash lá Que... Era... Intencionalmente, né? E tanto aqui no... No povo... É o ocidental que fala, né? Tanto ocidental quanto o... Os japoneses É... Tinha uns bonecos de Crash Que eram mó... Estranho Aí se eu pouco me engano Acho que o pessoal da Nautic Dog Que era na época... Dona do Crash, né? Que criou o Crash, né? Na verdade Era dona Só que aí depois foi pra... Outra empresa Se eu pouco me engano A Activision Mas se eu pouco me engano Eu acho que é Ah... Meio que lá Tinha uns... Os bonequinhos Doados do Crash Aí eles meio que Fizeram o Quick Crash Como uma forma de piada Lá, né? Meio que uma referência lá Dos bonequinhos do Japão, né? Isso se eu pouco me engano, né? É... Se alguém souber Da história mesmo Que eu estiver falando Babo Roseira de novo, né? Que às vezes eu... Falo... Às vezes, né? Escrevam aí nos comentários Tudo bem? Eu gosto muito de ver... É... Pessoal comentando, né? Conversando Também que eu não sou aquele Fã, assim Do... Jogos do Crash Acho que eles são bons, né? Mas nunca foi o meu Favorito, sabe? Pra mim, eu ainda Acho até hoje Pra mim O Sonic, né? Não Tô falando que o Crash é ruim Tá? Tô pra deixar isso bem certo Aqui Opa Ah, N-Stanel Beleza? Não sei se com isso Eu ganho mais pontos A bônus, né? Tá tudo bem Beleza Será que com isso Vamos desbloquear O negócio azul? Vamos ver Ali aumentou Aê! Exatamente Ó, belezura Muito bom Excelente Comercial de força Agora sim Eu ia desbloquear Desbloqueio É... Desbloqueio É bomba Glacial Ah, bomba Glacial Ok Vamos reparar Eu acho que eu vou ver Quanto eu vou precisar Disso aqui Exatamente? É, mas ainda Eu não posso fazer ainda Por conta que eu não tenho Nesse ovo ainda, né? Tá Eu já desbloqueei Pra poder fazer Agora o que falta É ganhar um ovo, né? Aqui ainda Eu não posso Batalhar com esse Laboratório Autista Ok Vamos aqui então Enfrentar o elefante Rosa Glacial, né? Aí depois A gente vai É Primeiro Eu acho que com ele aqui Vai desbloquear Beleza, né? Sem nenhum problema Tá bem de boa Até o momento Tá começando a complicar Mas não tá Aquele negócio De feça, né? Pelo menos Vai ser bem de boa E bem divertido De se jogar, né? Pelo menos Até agora O jogo tá Tendo bem Bem de boa, né? Eu Eu me lembro Que quando eu tava Acho que Pegando Os negócios Não sei se eu mencionei Em um vídeo meu Ou No vídeo anterior Acho que eu não mencionei É que Quando eu tava pegando Os negócios do Crash Por algum Oh, entendi Que atravessou Ali Beleza É Na hora que eu tava Fazendo os negócios Por algum motivo Eu não sei porquê O negócio Meu negócio começou A cravar do nada Não sei porquê Pior é que Meu computador Não tava esquentando Nada Tava de boa Ok Tudo bem Tá bem anúncio Vamos esperar aqui Aí Finalmente acabou Vamos tentar de novo Calma aí Caraca, velho Agora é a primeira vez Que eu morri aqui Rapaz Primeira morte aqui Oh Ah O Crash ali Nossa O Crash é doido Vai pro lado Ok Aê Peguei um troféu Tá Vamos pegar mais um A4 Pula E boss agora É Quando tem checkpoint Já vem boss Oh Será que eu vou agora Ok Pula Nossa Ah Eu podia ter baixado Também né Ok Pelo menos O legal Que esses traps É legal Que esses traps Aqui Eles são bem Diferenciados Um do outro Que eu ia fazer Que eu ia fazer Nada Ó Ntn Beleza Segura o chapéu Para o outro mundo Consegui ver Realmente Que nesse jogo Aqui Os caras Fizeram com bastante Carinho E dá pra ver Que tipo Tudo é bem igual Ao jogo Original Tudo Dá pra ver Que foi feito Com bastante Cuidado e carinho Eu gosto De ver Notar isso Beleza Tá É Eu não quero Essa folha Tá Mas peraí Como é que eu vou pegar ovo Mas como é que eu vou pegar ovo Mas como é que eu vou pegar ovo Aham Peraí Ovo Ovo nevado Desbloqueia em polo É Poleiro nível 1 Ah Tá Eu já volto Que eu vou ter que pegar isso aqui Calma aí Uma hora depois Bom pessoal Voltei aqui É Vamos reparar aqui Beleza Como é que eu vou Você vai botar ovo Para mim Tá Vou ter que Eu acabei de voltar Vou ter que esperar mais 20 minutos Sério isso Ah Vou usar vai Eita galinha Calma aí Minha filha Não esforça tanto Ai velho Eu depois vou ter que pegar mais velho Acho que nesse vídeo Eu não acho que não vou completar não E peraí Que não vem 2 Né Essa é uma maravilha Peraí Deixa eu só ter Tem que pegar mais 5 4 negócios disso Vou ver se eu consigo Se eu não conseguir Infelizmente Não vou conseguir É Quero dizer Se eu não conseguir É Então Até em breve Uma eternidade depois Pessoal Voltei aqui Bom Vamos aqui Continuar Aqui né Que demorou muito Caraca Eu não imaginava que ia dar certo Eu pensava que essa quantidade Dessa bomba azul aqui né Pensei que não ia dar Mas no final Deu Ainda bem Eu tava pensando Que eu ia terminar esse vídeo Não terminando Lutando com o Frank Trash né Quem eu tava jogando lá É Acho que eu vou colocar a Coco Só pra precaução Vai Porque eu não sei quem é Que eu tava jogando antes Então Vamos aqui Cara Que negócio demorado Que o ruim Que você tenta não gastar Mas eu precisei gastar Pra Tentar farmar um certo Esse negócio Então eu precisei gastar Muito Eu tô com só 21 Cristais Lá Vamo ver como é que vai ser Esse Frank Trash né Que é a primeira vez Que eu acho que ele é um chefe Na Na franquia do Crash né Isso se eu pouco me engano né Que eu me lembro Eu nunca vi O Frank Trash Sendo um boss né Eu sei Era só uma referência De algum tipo É Estenário Tipo ó Ó o Crash É Ó o Crash O fake Crash Lá do lado Na varilha né Se eu pouco me engano Que ele ficava nos locais Eu não sei se Quando eu encontrava ele Ele ganhava algum tipo De conquista Ou sei lá né Mas se tem Acho que Acho que até O Cristianicene tem né Então acho que Ele deve ter colocado Como conquista né Como um easter egg né Então Tá Eu fico com medo Que as vezes Eu tô notando que Eu tô apertando aqui Certos controles Isso aqui Mas eles tão Meio que um pouco Vacilando um pouco Velho Tipo Eu tô apertando o botão Mas ele não tá indo Mas ele já me deixou Com um receio enorme Velho Eu tava passando Por um desafio Pra pegar um negócio Dos itens lá Eu passei Marraia Eu também já tive Um gol Que merda Vamos ver Comercial né Continuando Eu não sabia né Agora Agora eu tô começando A contar Das modes Aqui né Meu Deus Ela não pula Tá Ah o boss Então é aqui Eu acho que é Vou ter o aquaco Morri de bobeira Velho Eu estou com calor Ah Pelo menos vai ser Um boss bem diferente Um novo né Vamos ver como é que ele vai ser Ele soltou alguma coisa Ah até a música dele mudou Ah 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 eu sei Esse aqui Esse aí é lá Do Crash Games Que a gente tinha que Pular neles Até lá no Acho que até lá no Brio Acho que lá na primeira fase Dele normal Humana A gente tem que ficar Pulando nele Para as cosminas E nele né Se eu pouco me engano Acho que é Hum legal Bem boa Acho que A Erison colocou Ah Foi Eu acho que foi uma boa ideia Pra caramba velho Eles mudaram Tipo Em vez de ser o Fecha isso aqui Cachorrinho É Em vez de ser o Brio Para fazer isso Eles colocaram nesses Laboratista Hum Legal Acho que é bom Para você conseguir Dar uma diferenciada né Então ficou legal Achei muito da hora Que o Chefs aqui Desculpem É Que o Chefs aqui Dá pra você ver Que eles são bem caprichados E bem animados né Tanto os O Chefs Quanto O cenário em si As animações Do Crash Que eu achei Muito legal Que tipo Se você ficar Andando reto Se eu não me engano Se eu só ficar reto Vai ter uma animação Diferente Tipo ele olhando Pra você Achei isso Muito legal Até isso Se eu não me engano O Crash era bem Riquíssimo né Em questão de Animações né Lá no Crash Incene que eu já vi Um pouco a respeito E era bem rico Nesse Nesse quesito né Que tinha Tanto a Coco E o Crash Tem várias animações né Tipo Eles ficando parados A Coco Pegando e enchendo foto Tem uma que ela Acho que fica Pera aí Deixa eu pausar Pra não me perder nada Ela fica Pegava Ela pegava O celular Aí ficava assim Se eu pouco me engano Lá no Crash Incene Trilogy Eu achava isso Bem da hora E bem pouco Também da Coco Realmente Aquele jogo lá Crash Incene É um jogo Muito bom Eu me lembro Da raiva Que eu bato Aboratório Lucracial Ah Tá Não tem uma Ok Ah Eles fizeram uma diferença Sem Ótimo Ah Pera aí Esse som aí Parece Me lembra Que é um som De um meme Isso aí É Eu achei Esse som É familiar Hum Eu não sei Que eu já vi Esse som Em algum lugar Isso aí É um meme Beleza Acho que só ganhando Mais um diamante A gente desbloqueia O jingle Glacial Como o jogo Fala Agora nos resta O fake crash O crash falso Eu não sei Qual que é a pronúncia Certa Se é fake crash Ou crash falso Mas acho que Eu vou chamar De fake crash E bom Já que é a ver Com crash Vamos jogar Com crash Tá Coco Você vai ficar Fora dessa Tá Minha friend Desculpa Mas vamos jogar Com crash Para ser Uma batalha De Qual é O verdadeiro Impostor Que nem é O Sonic Adventure 2 Lá com o Sonic Shadow E o faker Acho que o fake crash Nunca foi um Personagem bem Muito utilizado Muito na franquia Do crash Somente Como uma referência Peraí Acho que se eu pouco me engano Não é Tem um jogo Que não é do crash Mas acho que é É o crash junto Com o dragão Acho que é Spyro o nome dele Acho que é Spyro Acho que se eu pouco me engano É o Spyro É Junto com o Spyro Acho que ele Enfrente o fake crash Tem algum jogo Mas esqueci o nome Qual era Eu coloquei Na caixa errada É Mas se eu pouco me engano Era um jogo Que eu acho Foi o Spyro junto Acho até O O Que é o nome dele Esqueci É o primeiro vilão Lá do crash Que até criou Engraçado A música dele É meio que uma versão Falhada Do crash Ah legal Ah ele pode resfixir Ok Ele meio que tem o mesmo Ataque né Hum Legal É meio que uma É Tirada né Com o próprio crash Legal Achei isso Meio da hora Os Chaves Realmente Eles estão Muito criativos Eles são realmente Bem criativos Em questão de tipo Não só dos Chaves Em si As temáticas De eles Que eu acho Que ele está Bem da hora Mas é bem Que eles estão Bem diferenciados Tipo Os três tem Pelo menos Vendo aqui Em geral É que todos Os três Tem nave Mas Isso está tudo bem Mas eles tem Uma diferença Em todos os ataques Não é a mesma coisa Isso eu achei Um detalhe Bem legal Acho que eu pouco Me engano No jogo De celular Não tem Essa Às vezes Não cria Tonta Diferença Assim Assim Em questão Do chefe Nada Se eu pouco Me engano E falta Só mais um Hit Aí é que Depois Dessa Vai Ele é Nossa Falta Só um Tiquinho Sério Isso Vai Acerta Qual Nossa Foi péssimo Esse aí Eu ia até Anotar Eu ia comentar Isso Esqueci de comentar Mas a voz Do fake crash Não é Parecida Com o do crash Eu posso estar Enganado Mas a voz Acho que não é Muito parecida Não Ok De boa Muito legal Até a trilha Dele Meio que Uma versão Meio que Falhada Do crash Essa sacada Bem da hora E aí A gente ganhou Um dingo Glacial E um cenário Eu não sei Se é um cenário Novo Tá Pega a manteiga Que a chapa Vai esquentar Para o teu lado Acho que seria A chapa Vai gelar Para o seu lado Não É Porque você É de gelo Mas Tudo bem Podia ter Dado esse Pequeno detalhe Mas Tudo bem Então Ele é o próximo Chefe Que a gente Vai enfrentar É O próximo Beleza E calma aí Que eu vou ver Um negócio Rapidinho Galera Calma aí Voltei aqui Pessoal Que eu fui Ver um negócio Ali Bom Deixa eu ver Como é que vai ser Não Eu tenho Uma caixa Caixa de ferro A gente vai enfrentar Uma caixa Sério Isso Ok Tem esse negócio De cristal Aqui Oferta Especial A grandiosidade Dessa oferta Tem silo De garantia Sem dúvida É um valor Bem Bem bom Beleza Então Deixa eu ver Nossa Tem que ver Nossa Nossa Velho Como é Peraí Como é que Eu tenho Eu já posso Desbloquear Essa arma Aqui Laboratório É Vou ter Que upar Eu vou Ter que upar Esse negócio Né Meu Deus Ok Então Bom pessoal Então Acho que Eu vou terminar O vídeo Por aqui Foi muito Legal Enfrentar O Frank Crash Eu nunca Imaginei Que seria Um chefe Bem Diferente Né Achei Bem Muito Criativo Eles Terem Colocado Numa trilha Mas só Que uma Versão Meio Que Falhada Digamos Assim Do Crash E das Coisas Que ele joga Né Que tipo Ele joga Aquelas Bolinhas Que a gente Joga No chefe Ele joga Um monte De potinho Né Vamos dizer Assim Os Mísseis Também Achei isso Bem legal Muito Criativo Também E a respeito Na opinião De vocês O que vocês Estão Achando Do jogo Do Crash De seu De seu De seu E o que Vocês Estão Achando Dos Chefes Qual A opinião De vocês A respeito Se vocês Já jogam Crash The Run Vocês Já Quiseram Ter algum Interesse De jogar Escrevam Nos comentários Beleza E bom Espero que vocês Tenham gostado Se gostou Deixa o like Inscreva-se No canal Clique no sininho Para ficar atento Aos vídeos No canal Beleza Bom Até o próximo Vídeo Tchau Tchau